Diego Collins E o Guizinho Diferente match Você sempre me falou que não ia desistir E hoje as noites são tão frias sem você aqui É que tava complicado, tudo meio bagunçado Brigamos mais uma vez, cê decidiu partir E agora eu estou sozinho, sinto a falta do teu carinho Mas não vai acabar aqui não, sei que vai se arrepender Então volta pra mim Porque não sei mais o que faço sem o teu abraço Não sei mais o que faço sem o teu amor Tua ausência é foda, solidão é mato Alguém aqui te ama e quer te dar valor Porque não sei mais o que faço sem o teu abraço Não sei mais o que faço sem o teu amor Tua ausência é foda, solidão é mato Alguém aqui te ama e quer te dar valor EJS Mais uma que explodiu Essa é mais uma exclusividade Luiz Henrique Divulgações Você sempre me falou que não ia desistir E hoje as noites são tão frias sem você aqui É que tava complicado, tudo meio bagunçado Brigamos mais uma vez E agora eu estou sozinho, sinto a falta do teu carinho Mas não vai acabar aqui não, sei que vai se arrepender Então volta pra mim Porque não sei mais o que faço sem o teu abraço Não sei mais o que faço sem o teu amor Tua ausência é foda, solidão é mato Alguém aqui te ama e quer te dar valor Porque não sei mais o que faço sem o teu abraço Não sei mais o que faço sem o teu amor Tua ausência é foda, solidão é mato Alguém aqui te ama e quer te dar valor DJ Felipe Som, o melhor do som automotivo